Oi, oi, oi Neguça, mas tem o que fazer o que? Trabalhar, porque se eu não trabalhar Ninguém vai comer aqui em casa Alguns erros dos apresentadores e entrevistas Imemoráveis é que vão fazer Esse vídeo ser engraçado, hoje eu vou trazer Memes da televisão daqui a Angola Eu não sei se é assim que se diz, porque Sabe aqueles vídeos engraçados que você vê na televisão Opa pessoal, como é que é? Tudo bem com vocês? Eu sou o Batista Mirada, pra quem não me conhece, e esse é mais um vídeo Aqui no meu canal, pra você que é angolano Você que tem saudade de rir um pouco Do que é que passava na televisão, se bem que Agora não passa mais nada engraçado, os programas engraçados Tiraram, hoje eu trouxe alguma Reportagem que, oh Faz tempo que nós já rimos muito Com essas reportagens, normalmente eu vejo sempre Brasileiros a fazerem momentos engraçados na TV brasileira Nunca vi aqui em Angola, por isso eu realmente Estou a trazer aqui, deixa um like, inscreva aqui no canal, ative a notificação Porque hoje é dia de rir As entrevistas angolanas mais engraçadas Não tem máscara por aqui Através do casaco O que que o casaco Não percebe, maluqueza Maluqueza Não tem máscara por aqui, através do casaco O que que o casaco tem a ver com a máscara? Porque a máscara está no bolso do outro casaco Para participar no Angola Encanto é preciso ter entre 18 e 24 anos Meu, eu sempre que vejo esse tio, eu lembro sempre do programa Como ser milionário aqui em Angola Porque ele é que fez Ele afinal? Ele é que fez E fez o outro errado Que falou não, lá em Viana Um morcego, nem é que Nem é répte Nem é répte Então, vai participar do casaco do Angola Encanto? Sim, sim, vou participar sim Mas que idade é que tem? Tenho 25 anos de idade A cara dele já nem de 25, não Vamos concordar com a cara dele é 25 É muito trabalho Tem mesmo 25 anos de idade? Sim, tenho Certeza? Certeza, sim Não deve ter 25 anos de qualquer coisa Há 25 anos de idade que o senhor tem Sim, 25 anos O senhor nasceu em que ano? Eu nasci em 74 Meu, 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 meu Não, é sério, é sério Ou se calhar, ou se calhar, olha Eu tento não rir dessas situações Porque, meu Em 74 e tem 25 anos, pronto Em 74 e tem 25 anos? É que... Mostre no seu bilhete de identidade Só que a documentação ficou lá em casa Esse é o Katanaro, meu Sem dúvida, o Katanaro Tipo, Katanaro, pra quem não sabe É, tipo, diminuir a tua idade Pra você conseguir entrar num trabalho Pra você conseguir fazer outras coisas aqui em Angola Polícia Nubié flagra locais de festas Com mais de 50 pessoas Isso é... foi na altura Essa reportagem eu vi no telegenial realmente Não é sério, eu vi Tipo, vão encontrar o voo de gente na festa E as pessoas vão começar a pular Vão começar a fugir Esse é o resumo Eu vi Até viralizou nas redes sociais Eu lembro Nesta residência Tá vendo? Olha esse desgraçado aqui Olha esse desgraçado aqui Meu cunha Olha, olha na câmera Olha na câmera Sim Ele quer ir assim na câmera Ele quer ir na câmera Quer ir na atenção da câmera Mas não dá E se encontraste a turma pequena De um ano Beber H2O E acha que fica feliz? Não Por quê? Porque ia morrer Já vou parar de jogar Até vou pesquisar Nessa entrevista Gostei de rever Espera aí Como é que é? O que significa H2O? Será que as pessoas sabem O que é que significa H2O? Não, eu critico muito Eu não sei se é realmente A favor Eu não sei por que eu faço isso Mas eu penso sempre que esses vão procurar Realmente pessoas que não sabem Olham para o vestimenta da pessoa E falam tipo Esse não sabe Para nos dar coisas engraçadas Vou ir lá Eu penso sempre assim Eu não costumo beber essas bebidas É triste de rir disso Meu, também nem todo mundo conseguiu estudar Nem todo mundo teve condições para estudar A minha bebida é preferida Eu sou mugazosa Se encontrasses a turma pequena De um ano a beber H2O E acho que é feliz Não Por que? Porque ia morrer Meu, porra Ele está com meu conceito É certeza, não Por que? Porque ia morrer Bom, a priori Eu me sinto mal Triste Porque eu não Não preferia Que meu filho bebesse Que dê bebida Meu Deus Pai Meu, meu Eu castigo o que ia dar na tua filha Se lhe encontraste a bebida H2O Olha lá Olha, olha Você manipula também Por que você acha que ele manipula? Eu sou como Deus a pergunta Né? A mãe te falou com certeza A avó Olha A culpa não é minha A minha é que tá assim Vai bater Porque a criança Porque a criança tá bebendo H2O A criança Porque a criança tá bebendo H2O Não é minha Não é minha Não posso Não pode dar água Não tô filho Ah Ah Aí falaram Estou enterrado A água tem salido Tipo de água Como é da do meu filho Você pudeu Ele respondeu Ah não, não, não Esse pai Olha Para isso não ser estudado Esse vídeo foi do H2O Tipo Eu ainda quero ver os comentários aqui Eu não costumo beber essas bebidas Minha bebida Você pensa que tipo Ah As pessoas te estudam Sabe Um pouco Tem que realmente ser entrevistadas É isso que vamos tentar ver agora Eu gostaria de ser entrevistado E esse menino Teve a oportunidade de ser entrevistado E olha E olha Que ele foi falar Temos que preservar a limpeza Não netar o lixo na rua Não chupar gelado molho Meter na parede É, é Traduz o que ele quer falar Não chupar gelado molho Olha só Para piorar a situação Não só do aluno Angola Scaliar É um dos países que tem mais bêbado Porque sinceramente Aqui bebe Aqui bebe Bebe é o ponto de vocês verem pessoas E falarem a seguinte coisa O que eu não bebo É só xixi Já pensou em deixar de beber? Apesar de deixar de beber Talvez depois de estar lá em fábrica parar Viu? Viu? Você deve perceber Ele falou O que ele não bebe Só que é xixi Acusado do tráfico de drogas Não, isso não é justo Não, não Não, não Não sei do O poli Sazar Não, não sei do Não, não sei do Não vou fingir que eu Vou repetir isso Drogas Jovem, surdo e mudo Acusado do tráfico de drogas Como é que ele vai se defender? Como é que ele vai se defender? Ele disse que estou aqui Porque estava fazendo a venda De estupro a paciente Por isso que eu estou aqui Mentira! Estão fazendo o que meu Deus? Ah, tem o que ajudou Não sei, vai lá Não, espera aí, espera aí Ele quer entender Com venda de estupro a paciente Por isso que eu estou aqui Porque estava fazendo a venda Com venda de estupro a paciente Por isso que eu estou aqui Mas eu não entendi Venda de desculpas a paciente Não, esses sinceramente querem prender Já o outro falaram Ele já não vai saber como se defender Então vamos só deixar Profundamente desigual Com muita desigualdade racial Lembremos-nos de alguns meses Das manifestações Com a morte de Joe Biden Com aquele caso De muita repressão Essa moça nos Estados Unidos Estão lhe procurando O vídeo que eu vou mostrar agora É uma realidade que muita gente É uma desculpa Até nem realidade É uma desculpa que muita gente utiliza Tipo perguntam Ah, por que você não está fazendo aquilo? Ele vai responder Ah, isso é Angola Ah, por que você não faz isso? Ah, isso é Angola Mija no chão Ah, isso é Angola Esse momento que eu vou mostrar agora É um dos momentos mais memoráveis Da televisão aqui em Angola Porque meu Esse é o maior matemático Esse é realmente aquele que você vai falar Pai, você devia escrever Teu livro Explicar como é que você faz essas contas 3 mais 3 3 mais 3 é 6 100 mais 6 6 mais 6 6 mais 6 6 mais 6 é 7 7 mais 7 7 mais 7 7 mais 7 7 mais 7 é 14 0 mais 0 0 mais 0 0 mais 0 0 mais 0 2 Você está se coçando no rabo Não tem que... 2 No 2 tirar lá 0 dá quanto? 2 tirando 0 fica 1 1 Nem minha irmã Nossa Eu não tô me ouvindo Sabe o que? Sabe o que? Eu tento fingir que eu não... Tento não acreditar nisso Porque sinceramente 1 mais 1 1 mais 1 1 mais 1 1 mais 1, 2 2 mais 2 2 mais 2, 4 4 mais 4 4 mais 4, 5 5 Meu, a conta mais básica Que eu acho que todo mundo sabe 1 mais 1 2 mais 2 Não... Todo mundo sabe Esse é um dos vídeos mais clássicos Você já tá... Você já tá amborrecido de ver Um dos vídeos mais clássicos Eu nunca vi Eu só passei a ver esse vídeo aqui Graças aos brasileiros Viralizou lá no Brasil E... É só por isso que eu comecei a ver Até nos comentários do meu vídeo Falam... Ah, mas não tem legenda Põe uma camisola mais bonita Não tem outra camisola? Não tem outra camisola? Não tem outra camisola? Não tem outra camisola? Desculpa, meu senhor O que o senhor acha do programa Tunesa? É... Bem... Já vi esse programa? Já vi, já vi, já vi Já vi, é bom Mas eu não acho Não, agora eu tô entendendo Faz sentido Olha, se você ver O tio Martins Deve ter legenda Do outro não vai ter Olha Agora eu entendo Sinceramente não concordo Não acho assim um programa bom Não é? É pá Meu, essa época era boa Tá linda no ar Mas eu acho que faltava Sei lá, mais cor E também eu concordo Que os atores são assim Um bocadinho Mas desculpa, seu pai Isso é legenda Que está passando Não pode continuar falando Não faz mais Não É, eu acho que os atores São assim Ele tá bem legenda Mas tá na entrevista Eu nunca tinha visto esse vídeo Um bocadinho É pá Deviam ter mais Mas é legenda Tá passando legenda Eu tô vendo legenda aqui Pode falar Não, não Não, mas o meu português é bom Não precisa legenda As pessoas lá em casa Me entendem bem É, o copado Você não me entenda Não, eu entendo, eu entendo bem Então eu não sei por que Que estão metendo legenda É, o copado Não tem legenda Tem legenda Eu vi agora Legenda Estava aí Só que tiraram Espera Fala Ele ainda fala Não, tinha legenda Só que tiraram Eu tava vendo Agora Ele não tem legenda Ele vai discutir Mas ainda vai Fala 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 Vocês aí que são bons Que falam beijos portugueses Esse é o copado Aqui eu que lhe dei Do caixão De ouvir Palavra Mário É Agora na minha vez Que eu falo Não tem legenda Não, meu, meu Foxa Foxa Esse é um dos melhores vídeos Que eu nunca tinha visto Eu não sei Eu comprava O Estunesa Eu comprava O meu boy Na época que lançaram Um disco Tinha um disco Até Que eras bem criança Não comprava Não comprava Disco E nem quer Cacete É um dos melhores vídeos Não, não É muito bom Esse vídeo Esse vídeo aqui também Eu pensava que esse vídeo Não era angolano Vou te mostrar Olha só Diga Boa tarde Você sabe o caminho Para Amadora Não Nós estamos muito longe Da Amadora Eu não sei o caminho Para Amadora Pode dar bola Não, não dá Não, não dá Vou entrar, tio Já entrei Já entrei Desculpe, meus senhores Está na boca É central Mas este carro Os equipamentos Não me segura Vou te bloquear Só se eu vou, senhor Pode sair do meu carro Não, eu vou ter que fazer Esse vídeo Quando eu chegar no Brasil Vou ter que fazer uma versão Pessoal, muito obrigado Por assistir o vídeo até aqui Espero que vocês tenham gostado A frequência de vídeo Aqui no canal Deixem aqui sugestões De vídeos que eu vou fazer Quero mandar baixos para o Brasil Para Angola Para Moçambique Para Santo Amor Para Portugal Tchau